Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui na 1.16.100.51 pra trazer todas as novidades dessa beta que acabou de ser lançada para o Minecraft Bedrock. Lembrando que essa versão é uma versão beta, ou seja, a versão de teste do jogo. Eu não recomendo que vocês instalem aí no seu mundo, porque pode corromper o mapa de vocês, beleza? E aí, se corromper e você perder ou tiver backup, você já sabe, né? Vai perder pra sempre. Bom, antes de começar aqui a mostrar todas as novidades, inclusive essa atualização aqui, essa beta, trouxe várias novidades de paridade. O que significa paridade pra você que não tá ligado ainda? O que que é? Basicamente, paridade é um objetivo da Mojang de deixar a versão do Bedrock mais perto aí como a versão do Java, ok? E uma coisa que eu deixei passar no vídeo que eu lancei ontem, porque se você ainda não viu, ontem lançou um vídeo aí da 1.16.20, que foi lançada oficialmente pra todas as versões, e aí você consegue saber todas as novidades, é o seguinte. Eu falei que não tava funcionando o barulho de equipar as armaduras, né? Mas eu descobri que é eu que tava fazendo errado, pra variar, só que não. E o barulho é quando você equipa o equipamento sem abrir o seu inventário, olha só. Certo? Então cada item ali que eu equipei tem um barulho diferente. E aí eu queria ver com vocês se a espada também tem um barulho diferente, não, não tem. Agora sim vamos pras novidades dessa versão. Bom, a primeira tem a ver com as nossas queridas amigas tatarugas marinhas. Agora, quando elas estão colocando os ovos, né? Quando elas vão, digamos assim, botar o ovo, elas fazem um barulho específico na areia, olha só. Vamos ver aqui. Já dei alga pra elas. Na verdade, ervas marinhas, né? Eu não sei nem se isso existe, se isso existe, desculpa, na vida real. Vamos ver se ela vai voltar pra terra. E... Ah, agora é um barulhinho de areia, ó. E maravilha, botou o ovo dela ali, ó. Tá debaixo dela. A próxima modificação tem a ver com bichos do mar, que é justamente o golfinho. Agora, o golfinho, ele tem a mesma velocidade, digamos assim, para começar a gerar dano nele quando ele tá fora da água. É dois minutos, ok? Então, se o golfinho ficar dois minutos fora da água, ele começa a ficar seco e ele vai morrer. A próxima modificação é um bug, opa, já me acharam ali, que me incomoda há muito tempo e tem a ver justamente com a reparação. Sabe quando você tá usando, ó, reparação? Tem um creeper do meu lado, que ele vai explodir agora. Ai, meu Deus. Aqui. E aí, ó, você não consegue recuperar os seus itens, porque você tem mais de um item, peraí, isso, de reparação. Aqui, ó, esse e esse. E o item de reparação que ele já tá com a resistência dele inteira, ele não deixa o outro de reparação recuperar. Isso era um bug muito chato e que, de acordo com a Mojang, foi resolvido nessa versão. Vamos fazer o teste aqui. Olha, maravilha. Então, aqui, ó, o outro já tava 100%, esse aqui agora ficou 100%, então realmente parece que foi resolvido. Bom, digamos que esse vai ser um teste interessante. Gente, de acordo com a Mojang, agora o Ghast, a bola do Ghast não consegue destruir mais. Peraí. Aqui, ó. Opa. Vamos ver se ele vai me ver ali. Vem cá, Ghast. Tá até com a boca aberta. Isso. Olha lá. Não consegue mais destruir o Basalto. Ou seja, a sua base do Nether agora vai fazer mais sentido ela ser de Basalto, né? E outra modificação relacionada ao Ghast, ele até foi embora, acho que ele desespawnou, é que agora ele vai spawnar em qualquer altura do Nether. E também relacionado ao Basalto, agora ele ficou um pouco mais lento para quebrar, ó. Olha o outro Ghast ali, voltou do passeio dele. Brincar com TNT, às vezes, pode ser um pouco perigoso. Recentemente a gente teve uma experiência assim, lá nos vídeos, inclusive da farm de Creeper que eu gravei. Mas basicamente agora, quando você colocar a tocha de redstone do lado da dinamite, não vai ativar. Até porque ela deveria apenas ativar algo aqui, por exemplo. E aí, ó, agora ela vai estar funcionando perfeitamente. Outra modificação é que agora, ó, calma aí, vamos ver isso. Os Orbs de XP, eles vão boiar na água. Pera aí. Aí, ó, vão ficar ali, ó, boiando na água, né? Faz sentido. Tudo que tá na água, que não tem uma densidade maior que a água, boia, né? Os Orbs são pequenos, então faz sentido eles boiarem. Uma outra modificação que foi muito boa, eu não sei se vocês enfrentavam isso, mas me incomodava muito, é que quando você tentava pegar um peixe, aqui, ó, debaixo d'água, você... Nossa, era muito difícil. Tipo assim, você mirava exatamente no peixe e às vezes você não conseguia pegar. E agora isso ficou mais fácil, ó. Aí, ó, um tanto de peixinho que a gente já conseguiu pegar. Que isso? Tô morrendo. Na 1.16.20, que foi lançada aí ontem, né, pro Minecraft Bedrock, houve uma atualização relacionada aos itens de netherite aqui na lava, né? E agora, de acordo com o log da Mojang, ó, além de não ficar quicando igual ficava antes, isso aí já saiu ontem, mas foi melhorado, ó. E parece que aonde ele cai, ele fica mesmo lá. Ou ele vai pra borda, né? Parece que ele vai pra borda. Infelizmente, a gente ainda não tem, ó. Nenhuma, nada que empurra, né? Olha lá. Ele fica aqui na borda do bloco, mas a lava não empurra o item. O que é muito bizarro. Eu espero que a Mojang adicione aí as mecânicas na lava. No Bedrock, né? Porque no Java já tem. Uma das maiores correções dessa versão tem a ver com os aldeões. Sim, nós tivemos duas grandes correções. E quando eu falo grande, é porque realmente é grande. Infelizmente, não é aquilo que a gente esperava ainda deles terem que interagir com o bloco de profissão pra mudar a profissão. Ou aquele esquema de pânico que spawna Iron Golem. Mas são avanços. E eu gosto de avanços. E você? Com certeza, né? Bom, agora, olha só. Essa mudança aqui, ela balanceia os descontos dos villagers, ok? Como assim? Bom, na última versão a gente pode ver aí dois bugs estranhos. Um é o seguinte. Todos os aldeões, quando você curava um aldeão, todos os outros aldeões, eles ficavam com desconto. E isso é um pouco bizarro. A gente vai ver se foi resolvido. E a outra coisa é que o preço dos aldeões, ele foi aí emparelhado com os preços do Java. Ou seja, agora são os mesmos preços e isso é bem legal, né? Pelo menos isso aí eles estão conseguindo fazer, que é o mais básico. Agora eu quero ver o mais difícil, que é o que a gente sempre pede, né? Inclusive, desde a 1.16, várias pessoas vieram conversar comigo falando que tinha melhorado o despawn de aldeões no mundo deles. E uma coisa que eu acho bem legal, isso aí vocês também vão achar bem legal, enquanto aquele aldeão ele se cura, é o seguinte aqui, ó. Vou trocar aqui com esse aldeão. A partir do momento que eu troco com ele, independente se eu quebrar o bloco dele, ó. Ele não vai ter acesso mais ao bloco, mas ele não vai mudar mais de profissão. E isso é uma coisa muito boa, meus queridos e minhas queridas. Agora o aldeão finalmente vai ficar bloqueado na profissão que a gente quiser. Ou seja, se a gente achar um aldeão muito bom, a gente não precisa ficar preocupado em qualquer hora ele sincronizar com outra profissão e perder as trocas que a gente gosta, né? E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Pra você que não me conhece, meu nome é Dil, eu faço vídeo todos os dias às 11 horas de Minecraft Bedrock. Tem tutoriais de redstone, tem construção, tem aventura, tem bastante coisa legal aqui. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock. Só falta você, chega aí, se inscreve e vamos fazer isso acontecer. Vamos que vamos. Outra modificação também que não tem tanta importância assim, né? É que agora o pistão ele não vai conseguir mais empurrar tanto acima do limite, ó, de bloco, que eu não consigo colocar mais bloco em cima. Tanto abaixo, no Void, ok? E eu queria fazer um teste aqui, eu até subi um tanto pra ver se aquele aldeão zumbi que a gente transformou... Ah, maravilha! Aqui, ó, ele já tá com desconto, ou seja, veio pra uma Esmeralda, então foi sorte. Pode ser que ele não venha pra uma Esmeralda. E agora eu queria ver se outros aldeões aqui ao redor dele estão com desconto, o que não faz nenhum sentido, ó. Olha, tá com desconto ainda? Então o bug permanece, né? Quando você salva um aldeão, tá passando o desconto pra outros aldeões ainda. Isso é um bug muito bizarro. Mas pelo menos agora os preços vão ser mais iguais aos que são do Java. Eu espero ver mais coisas que tem no Java aqui no Bedrock pra deixar essa versão ainda mais fantástica. Inclusive, sobre a enquete que eu postei aí hoje, eu achei os bicos todo mundo aí querendo suco de laranja. Então, além dos aldeões, muito suco de laranja aí pra vocês. O próximo bug até já aconteceu comigo e o que tava acontecendo era o seguinte. Aqui, ó, vou tirar o encantamento dessa espada. E quando você colocava um item que não tinha encantamento aqui, ó, ele ainda assim aparecia aqui do outro lado. Agora, isso foi corrigido. Amanhã vai sair um vídeo no canal que é muito engraçado, inclusive mostra um pouco desse bug aqui, que é o seguinte, ó. Quando você faz uma... vou até pegar um balde de água aqui, né? Quando você faz uma coluna de água, o que tava acontecendo é que as bolhas, elas não ficavam vindo até em cima, né? O que era um pouco estranho. Inclusive, uma outra coisa que tava me incomodando bastante é o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui, assim, ó. Maravilha, certo? E aí, uma coisa que acontecia era... Deixa eu retirar esse bloco aqui. Se a gente colocasse... A gente fez um elevador. Se a gente colocasse um bloco aqui, vou até aumentar, que é pra ver se isso realmente foi corrigido. Se a gente colocasse um balde de água aqui, a água andava só até esse bloco aqui, certo? Então, pera aí. Aí, beleza. Tá funcionando. Então, se eu colocar a água aqui, de acordo com a correção da Mojang, a água vai vir até aqui na frente. Vamos ver. Vou até puxar aqui mais, ó. Vamos ver se vai funcionar. Maravilha. Agora, finalmente, eles corrigiram isso. Porque tava bem chatinho de fazer elevador de água. E ter que ficar, bom, arrumando forma de poder levar a correnteza pro outro lado. A próxima modificação tem a ver com chuva e trovões. É que agora, os mobs, eles vão poder spawnar novamente quando você tiver aí passando por uma chuva forte e trovões no seu mundo. Pra ser sincero, eu não senti muita falta disso, não, né? Mas, pelo menos, a gente vai ter mais aventura no nosso mundo. Nossa senhora, esse aqui teletransportou, né? O próximo item da lista é uma coisa um pouco boba, mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Vou spawnar um golem de neve. E agora, quando você tosqueia ele, ó, ele dropa... A cabeça fica careca, ó. Olha lá, ele tá até triste. Olhando pra baixo. O que é que eu estou olhando pra baixo aqui, meu filho? Deve estar procurando algum mob aqui debaixo da caverna. Olha que coisa mais bugada. E aproveitando que a gente já tá nesse bioma aqui, vamos ver se a gente acha uma colmeia de abelha. E sobre as colmeias de abelha, é que agora, uma modificação, inclusive, peraí, isso, tá pra esse lado de cá. Uma modificação é que agora, essas colmeias aqui, elas vão funcionar também no Nether e no The End, tá? Nessas dimensões até essa versão, quando você colocava a colmeia e tinha a abelha aqui dentro, ela simplesmente ficava presa lá dentro. Isso só no Nether e no End, ok? Quem tá fazendo experimento no End e no Nether com abelha pra poder descobrir um trem desse? É uma coisa, no mínimo, peculiar. Pra quem já matou o Ender Dragon e perdeu o ovo de dragão porque esqueceu de tirar e spawnar ele, e spawnou ele novamente, né? Agora, isso foi corrigido. Quando você spawnar o Ender Dragon, o ovo não vai sumir mais. Agora, quando você estiver aqui, ó, entrando na água e estiver tocando uma música do Minecraft, ela não vai parar mais do nada. Ela vai mesclar aí com os sons do jogo e até tocar as canções, né, do update aquático. Pra falar a próxima correção, eu poderia muito bem fazer a piada das mudas, mas eu não vou fazer. E é o seguinte, aqui a gente tem duas árvores, vamos ver se essa aqui vai crescer. Ai, peraí, pelo menos esse bug foi corrigido mesmo, ó. Teoricamente, se você tivesse duas árvores, uma do lado da outra e colocasse a muda de abétulo assim, ó, e usasse um tanto de farelo de osso, essa árvore aqui, ela poderia, na verdade, em vez de crescer, transformar em uma colmeia de abelha. E parece que isso foi corrigido. A próxima correção vai deixar muita gente triste, principalmente pra quem fez bug utilizando portal. Sabe quando você usa aquela farm de duplicar areia, que cai no portal e aí duplica areia? Pois é, de acordo com a Mojang, esse bug foi corrigido e agora não vai mais duplicar nem areia, nem cascalho e também nem o concreto. Eu não sei se você sabe, mas se o seu mundo tá cheio de lag, talvez os funis têm culpa por causa disso. E uma coisa que a gente pode utilizar pra diminuir o lag é justamente colocar blocos como fornalha ou como baú em cima do funil pra ele parar de ficar procurando o item toda hora, né, porque ele fica procurando o item sempre e assim que um item aparece em cima dele ou perto dele, ele puxa o item que entra dentro do funil, né, até porque entrar fora é difícil. Um bug que foi corrigido era o seguinte, o que que acontecia antes? Vou colocar essa água aqui e vou jogar um bloco. Quando tinha um item em cima do baú, o funil não deveria pegar qualquer item externo, só item que tá dentro do baú, né? Então aqui ó, agora esse bug foi corrigido, ok? Então aqui ó, se eu jogar um item, mesmo aqui ó, estando na beirada, ele não vai pegar mais o item porque tem um baú em cima, ou seja, ele só deveria pegar os itens que estivessem aqui dentro do baú. Maravilha! Isso vai ajudar bastante a corrigir algumas coisinhas que eu tava planejando. A próxima correção tem a ver com pistão e areia. É uma correção meio engraçada. Vou colocar um pistão aqui, vou colocar uma areia e olha só o que vai acontecer. Vou colocar essa tocha e agora vou colocar essa tocha rápido, certo? O que podia acontecer nas versões passadas é blocos que tem gravidade, tipo areia, cascalha, esse tipo de coisa assim, quando você colocasse sinal de redstone e retirasse rapidamente, esse bloco de areia ele poderia quebrar, né? E agora nessa versão, opa, nessa versão foi corrigido. Ó, coloquei e tô tirando um tanto bem rápido e ele continua aqui e não quebrou. Outra coisa que foi modificada é bobo, mas eu tenho que falar pra vocês, né? É justamente aqui o podzol, ele não gera agora debaixo aqui desse layer de cima. Tá aqui, ó. Ele não gera mais ali embaixo e ele só vai gerar aqui quando você spawna essa árvore grande, né? O que faz todo sentido. Eu adoro quando a Mojang corrige coisas relacionadas aos trilhos porque realmente isso aqui faz muita falta. Bom, eu tô aqui no eixo x, ó. É x, y, z, né? Então aquele menos 13.789, ó, ele vai variar. Eu tô andando no eixo x, ok? Bom, um bug que tava acontecendo é que às vezes quando você tinha um trilho que tava no eixo x e você carregava ele, não tava carregando o trilho elétrico. Agora isso foi corrigido. Ah, e até uma coisa que eu observei, mas eu achei que já tinha no Minecraft que foi atualizado com essa versão, é que agora, ó, Golfinho e a Tartaruga, eles vão procurar pela água, tá? Quando eles estiverem na terra firma, ó, tá vendo? Golfinho é lento, mas aí tá vindo, ó, com a sua barbatana. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Deixa eu te ajudar. Isso. Não aguento ver Golfinho passando nessa cidade. Pena que é um bicho tão traíra, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Agora, a bússola, ela vai apontar pro lugar certo quando você estiver dentro de um barco, ó. Olha que maravilha. Isso realmente mudou as nossas vidas. Pra que que a gente precisa de aldeões, né, com sistema de susto, sendo que a gente agora pode usar a bússola dentro do barco? Sabe o nosso amiguinho Vex? Pois é. Agora, a movimentação dele foi corrigida. Inclusive, eu enfrentei uma raid aí esses dias, um ataque, né, esses dias, e eu percebi que realmente tava bem bugado, ele não conseguia vir até mim, tava meio esquisito, e agora, de acordo com a Mojang, foi corrigido. Eu, particularmente, prefiro que seja esquisito, porque ele é bem chato de matar. Ah, e uma coisa relacionada aos mobs ainda é o seguinte. Se você ficar longe dos mobs, eles vão desespawnar, né, isso é normal, ok, beleza. Só que uma coisa que mudou nessa atualização é que quando o mob tá 32 blocos ou menos perto de você, o tempo de desespawn dele, né, o tempo de inatividade dele vai resetar. Porque se o tempo de inatividade de um mob chegar aí no limite, ele vai desespawnar do seu mundo, né. Isso tava acontecendo com algumas farms, inclusive, de algumas pessoas que comentaram comigo nos comentários aí, e parece que foi corrigido, ó. Tô bem longe dele agora, ó, 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 tô chegando perto, então agora o tempo de inatividade dele vai resetar, então vai ser como se ele tivesse aí, é, partindo do zero novamente. E a próxima correção tem a ver com os nossos amiguinhos blazers, inclusive, isso vai melhorar a qualidade das farms de blazers. É que agora, dependendo da distância que o blazer está de você, ele vai decidir o tipo de ataque que ele vai ter, né, se é o ataque jogando a bola de fogo, né, ou se é o ataque onde ele vai andando até você. Por que que isso impactava as farms? Porque tem uma farm onde você fecha o spawn de blazer, e aí você deixa um lugar só mais baixo, onde ele vai andar até cair, e lá vai ser o seu matadouro, né. Então, isso vai facilitar, isso vai aumentar a velocidade com que o blazer vai se movimentar, e outra coisa também, né, isso vai fazer com que fique mais difícil de você matar eles, principalmente no PE, né, que a mobilidade é um pouco reduzida. Então é isso, essas foram as principais novidades do Minecraft Beta 1.16.100.51, eu espero que você tenha gostado, lembrando que vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, do log completo com todas as modificações, eu só trouxe os principais pontos, tem algumas outras coisas mais técnicas aqui também. E deixa aqui nos comentários o que que você achou mais legal dessa atualização dessa versão beta, beleza? Muito obrigado por ter este vídeo, até amanhã às 11 horas, inclusive tem um vídeo bem legal, um grande abraço e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON